E hoje a gente vai falar sobre uma característica fisiológica da mulher que muitas vezes é confundida com o problema, secreções vaginais. Muitas reclamam que aquela, ah minha calcinha vive suja e acabam se enchendo de remédio pra ficar boa de algo que pode ser nosso, que pode ser saudável. Mas aí tem características pra isso, pra gente entender das secreções. Será que, quando é que elas indicam algum problema, vamos entender essas diferenças pra você não ficar aí tomando, se automedicando, quando na verdade tá tudo certo? Roda a vinheta porque é hora do nosso quadro, isso é sintoma de... Doutora Vanuzia já está aqui conosco, estava atenta na reportagem anterior, né doutora? Com certeza, que coisa interessante, né? Você vê a coisa como é subliminar, né? Parece uma animação, mas o conteúdo é um conteúdo que já aborda sexo e tal. Então isso, pra criança, precocidade demais também faz mal. Cada coisa em seu tempo, né? Não, é prestar atenção nos detalhes. Por falar em detalhes, tem muita mulher que fica nervosa, preocupada com relação à questão das secreções vaginais. Antes da gente entrar nas diferenças, nas características, vamos falar sobre a idade. Eu lembro que a gente fez um programa aqui outro dia e uma mãe mandou uma pergunta pra gente. Minha filha tinha sete anos, sete anos e tá sujando a calcinha, eu já tô preocupada e tal, tal, tal. Com que idade a gente começa a apresentar secreção vaginal? Olha só, aos seis anos você começa a ter uma produção ovariana de estrógeno e aos nove você está geralmente pronta para com pouco tempo menstruar. Então aos nove anos a influência dos hormônios ovarianos sobre a vagina existe e ela muda esse ambiente. Ela muda a espessura do epitélio, ela muda os bichinhos que comumente habitam ali e muda a capacidade de fluir conteúdo que parece clara de ovo. Na verdade é essa a lubrificação fisiológica que muitas mulheres, Fernandinha, querem ser seca, né? Dizem, não, eu visto a calcinha de manhã e à noite eu tiro a calcinha e não tem nada. Ninguém é Barbie, ou seja, ninguém obedece esse parâmetro, né? É tão específico assim. As mulheres em idade fértil, ou seja, na idade em que podem gestar que ainda menstruam, comumente sujam a calcinha. E essa sujeirinha, que é um líquido, na verdade, lubrificante fisiológico daquele lugar, ela muda de cor, de textura de acordo com o período do ciclo menstrual. Então, perto de menstruar, se torna um muco mais grumoso, mais espesso, mais turvo. Antes de menstruar e no período, principalmente, periovulatório, esse muco é fluido, é mais fluido que um chiclete. Se você colocar no dedo, ele fica finante, ele forma fio. Então, assim, a espessura, a textura e a cor vai mudar de acordo com o período do ciclo mesmo. E qual é a função dessa lubrificação? Essa calcinha é lubrificar mesmo? É lubrificar mesmo, ver, vagina é um órgão de muito atrito, né? O pessoal coloca na vagina, o que tu nem imagina, porque tem vários relatos. Outro dia, no Televano, você comentou que tem gente passando vinagre. Eu digo, como assim, doutora? Vinagre, sal, alho, gente. E tem uma mania agora de pegar uns sabonetes com perfume, botar no dedo e fazer um mix lá dentro, que não há necessidade nenhuma, porque a vagina, ela é uma estrutura que já tem mecanismos de defesa dela, inclusive o muco, é um mecanismo de defesa. Às vezes você está querendo se ver livre de uma coisa que é normal e que lhe ajuda, porque defende você de organismos que possam sair da vagina e subir a cavidade uterina, por exemplo. Então, o ideal é que você areje aquele local, deixe ventilar e aceite de bom grado esse mucozinho, porque, na verdade, tem uma fase da sua vida que você vai sentir uma falta louca dele, que é no pós-menopausa, né? Na pós-menopausa, a ausência dos hormônios faz a vagina ficar seca, reduz muito a lubrificação e aí tudo muda, porque a sensação de conforto desaparece e o desempenho sexual fica comprometido também. Quanto é que essa secreção precisa despertar algum tipo de atenção, quando é patológica? Quando ela começa a ter queixas, a demandar queixas, que tipo de queixa? Coça, corta, tá vermelho, incha, arde. Quando eu mantenho relações, eu sinto que o ardor piora. Ou então, uma coisa, assim, super incômoda, que é doutora, quando eu tenho relações, sobe um cheiro de peixe horrível, constrangedor. Então, esse mau odor também é um sinal de que a coisa lá embaixo não tá tão normal quanto a gente pensa. Ó, a telespectadora falou justamente, doutora Vannos, acabou de responder, mas como ela mandou, vamos reforçar aqui, minha vagina, na verdade, a vagina é pra ficar sempre molhada e qual é a cor correta da secreção vaginal? E quando eu deve me preocupar? Olha bem, vê uma clara de ovo, a cor é aquela no período perioavulatório. Ela vai ficar mais turva, como também temos uma parte da clara do ovo que fica mais turva, quanto mais próximo a teu fluxo menstrual. Então, assim, vai mudar a cor de acordo com o teu período do ciclo, tá? Doutora Vannos comentou que depois dos 9 anos, com 7 começam a circular os hormônios, com 9 tá pronta pra, né, virar mocinha. Virar mocinha, gente. Como a gente usa essa expressão por aqui. E aí, uma mamãe mandou pra gente aqui o relato. Vamos ver. Boa tarde, Fernandinha, doutora Vannos, minha filha tem 11 anos e a primeira menarca dela foi dia 28 de maio, agora, super recente, não foi nem um mês. E ela tem um corrimento branco, só que depois da menarca, cor escura, normal. Esse corrimento escuro, na verdade, ainda é um pouquinho de sangramento. Se você for observar essa cor, essa cor aí é cor de cabidela de galinha, é cor de borra de café, não é isso, não? Se for, ainda é fluxo menstrual. Por quê? A menarca dela foi agora, você pode se preparar pra enfrentar algumas irregularidades menstruais que são super comuns nesses dois primeiros anos após a menarca, tá? Isso não significa normalidade, não vai se aperrear com isso. E esse conteúdo aí, se não gerar queixas na tua filhota, deixa tá, porque ainda é consequente ao primeiro fluxo dela, que foi agora, dia 28. Não tem nem um mês ainda, né? Não tem nem um mês. Vamos aguardar, porque a gente fica ansiosa, né? Fica, eu sei. As mães ficam ansiosas. Será que tá tudo bem? Será que aconteceu? Ai, meu Deus, jurou, mocinha? Muito comum isso. Ai, gente, é só de uma época. Desde ontem que eu me entrego aqui, qual é a minha época? Ontem eu tava falando de que eu ia pro Sesc pesquisar no Atlas, mulher. Olha, quando não tinha internet, as tarefas... Ai, o povo disse, minha filha, você é de que era jurássica, né? E tu sabes, eu acho esse assunto super bom da gente falar, abordar agora, porque a menstruação ainda é um tabu pra muitos pais, né? Não falam pra filha, olha, vai chegar um período na sua vida que você vai sangrar pelo genital, isso é absolutamente normal. Todo mês isso vai acontecer, isso é sinal de que você é fértil, que você pode gestar e que seu corpo tá mudando, tá? Faz parte da vida, as mães se abstêm disso. Então, a menina, quando sangra, se desespera, não sabe se comportar na escola, não sabe se comportar entre os amigos. Não conhece nem absolutamente. Não conhece absolutamente. Minha mãe ficou desesperada quando eu comecei a usar absorvente com abas, que ela não sabia que existia. E ela disse assim pra minha irmã, meu Deus, eu acho que a sua irmã perdeu a virgindade, porque a calcinha dela não tá melando mais. Não suja. Aí minha irmã chegou toda preocupada, aconteceu alguma coisa? Eu digo, com o quê? Porque a maninha veio me dizer que... Se não é que eu comprei um absorvente que tem abas e não tá mais sujando a calcinha. Então você veja como era a minha mãe, né? E outra coisa, abordar esse assunto como meninos, porque os meninos também começam até a zoar da menina, quando na escola a menina, numa situação constrangedora, suja a farda, suja a calcinha, suja a carteira, né? Encarar isso como parte da vida de qualquer mulher. Naturalidade. Encarar isso com naturalidade. Nada de motivo pra zurra. Priscila fala aqui sobre uma secreção pós-relação e ela quer saber se é natural, já que não tem odor, não tem... Natural demais, Priscila. Faz parte da tua lubrificação. Duas situações você aumenta essa lubrificação fisiológica. Uma, na excitação sexual. Outra, no período periovolatório. Então você tá dentro do esperado. Tá tranquilo, Priscila. Tá resolvido. Elaine, vai dar tempo de fazer mais algumas? Vamos, vamos cá. Uma telespectadora comenta que tratou uma bactéria este ano, em fevereiro, mas ela percebeu que algumas secreções, um cheiro ruim na calcinha, ela também tem aquela, a gente já falou de candidias de repetição aqui no programa, né? E é muito comum. Só que dessa vez não deu candida, não. Ela quer saber se precisaria repetir citológico? Não necessariamente o citológico, porque citológico ao pé da letra não foi feito pra descobrir germe lá na vagina. Foi feito pra prevenir câncer e lesão pré-neoplásica. Mas, pela tua queixa, pela tua clínica, o médico se orienta e medica você. Porque quando se tem queixa, isso é o mais importante, né? Isso é o que motiva a terapia, a medicação. Então, tendo queixa, vale a pena medicar. E se sua queixa é de odor, vale a pena também, porque é um mix de bactérias que estão proliferando aí embaixo. Vale a pena. Você já falou uma vez aqui sobre vaselina líquida. Sim. E como se quiser lubrificar, passar alguma coisa. Isso. Aí, uma telespectadora quer saber se a sólida faz o mesmo efeito. O mesmo efeito. Vamos aqui, me dá na tela do Elay. Ela botou isso. Doutora, vaselina líquida faz o mesmo efeito que a sólida, não imagina? O mesmo efeito. A sólida ainda é melhor quando a atrofia é grande, quando se esgarça o epitélio com facilidade, porque ela oclui mais. Ou seja, ela fica mais tempo aderente ao epitélio. E isso faz com que o epitélio fique mais resiliente, mais hidratado, mais resistente a traumas que comumente acontecem aí embaixo. Pode usar vaselina, seja ela líquida ou sólida, como prevenção ou melhor, está tudo bem, não mexe nada? A gente usa. Eu aconselho minhas pacientes a usar, independente de queixa, hidrate. Vulva é uma pele como outra qualquer, merece cuidados e hidratação, principalmente quando se chega na pós-menopausa, porque vem incontinência urinária, o xixi sai e bate naquele local, pode irritar o epitélio. O uso de absorventes diários não é bom, tampou na ventilação do genital e irrita a pele também. Então, para evitar tudo isso, a melhor maneira de manter uma plasticidade do epitélio é hidratando. A melhor maneira de hidratar, um veículo oleoso. Não é aquoso, não. A primeira sensação de ardência lá embaixo, a mulher toma e ducha, toma e ducha, lava, lava, lava. Está tudo errado, você lavando, está tornando o epitélio vulnerável a mais processos infecciosos, desidratando. Então, hidrata com óleo e vaselina sólida. É uma excelente pedida. Muito bom. Ó, ela não vai agora embora, não está liberada, ela volta já já. Vou fazer mais perguntas. Você viu aí que várias telespectadoras, elas pedem para não se identificar, a gente extrai somente a pergunta e traz para cá, porque o nosso intuito aqui não é saber quem mandou a pergunta. É isso, claro, se a dúvida é ajudar você aí de casa. Com certeza, com certeza. Né, doutora? Toma um cafezinho e água, que a gente volta já já, viu? Ótimo. Vamos para o Arroba TV também.